Hoje eu vou criar um perfil fake no Instagram pra descobrir se o namorado da minha melhor amiga Julia é fiel Eu vou criar uma conta falsa agora no Instagram Nome de usuário Hum, tem que ser um nome assim, chamativo Acho que eu vou colocar... Isabela Isabela é um bom nome Isabela, underline Se eu colocar um sobrenome meu, quase ninguém sabe que é meu sobrenome Matos Isabela Matos Isabela Matos 07 Feio nome, vou tirar essa underline Isabela Matos com um zero no lugar do O e dois S Esse vai ser o nome da conta Senha, vou criar uma senha, é bem difícil Concluir o cadastro Privado ou público? Porque se eu botar privado, ele pode pedir pra seguir de volta Mas eu quero que ele veja as fotos, então vou estar público Esse é o perfil por enquanto Eu preciso de fotos no feed, pelo menos uma foto Fotos de perfil Acho que postar uma história é bom E eu preciso seguir alguém, né? Então vamos fazer isso A primeira coisa que eu vou fazer é seguir algumas contas Então eu vou entrar aqui no perfil da Julia e vou seguir ela Vou seguir também Acho que o Rafael vou seguir depois Vou seguir a minha conta famosa Baltar J Deixa eu ver quem a Julia segue Eu vou pegar dos seguidores da Julia Ela segue muita gente Hum, queria pegar uns famosos que ela segue Não, acho que eu vou entrar em quem eu sigo, então Ó, vou entrar aqui no meu perfil Vou seguir o Luiz, vou seguir a Rafa Eu vou sair seguindo todo mundo, entendeu? Que eu sigo por aqui Eu acho que vai ser um pouco mais fácil Ó, gente, tô clicando aqui Nas pessoas que eu sigo E vou seguir Só pra ter alguns seguidores aqui E não ficar uma conta muito... Esquisita Eu acho que eu segui algumas pessoas O único problema é que eu não tenho nenhum seguidor Então acho que vai ficar meio estranho Eu não sei o que eu faço Aí eu penso nisso depois Vamos fazer a foto E pra foto eu tive uma super ideia Eu vou juntar o meu rosto com o rosto da Julia E assim vai ser o rosto da fake Vamos começar Eu vou pegar essa foto aqui Inclusive eu acho que eu nunca postei essa foto Eu vou colocar... Cadê? Como é que faz pra mudar? Trocar a rosto? Será que é trocar a rosto? Hum, nosso filho Nossa filha Eu acho que pra juntar tem que ser tipo assim, né? Vou ver como seria Ó, ó, ó Vamos ver, vamos ver Tá processando a foto Meu Deus, gente Gente, olha isso Antes, depois Meu Deus Ah, mas vai ser assim mesmo Eu vou salvar essa foto E agora só pra ter Eu vou fazer mais uma Agora eu vou pegar essa minha foto aqui E vou vir aqui Cadê? Onde que veio? Isso é? Trocar a rosto Nossa filha Colheu da galeria Peguei uma fotinha da Julia Vamos ver como é que vai ficar Gente, a foto tava demorando muito E eu descobri que tem uma opção que chama trocar a rosto E olha como ficou perfeito Essa é a minha junção com a Julia, gente Assim, eu achei que ficou bem aleatório Mas achei que tem um Q de Julia E um Q de Jubaltar E essa foto que eu vou usar Agora eu tenho duas fotos pra escolher E eu gostei mais dessa daqui Que foi a que eu fiz depois Então eu vou colocar ela no fit e no perfil Vamos lá Vou editar o perfil agora Coloquei a foto de perfil Nome Vou colocar aqui Isabela Matos E uma estrelinha Cadê? Não Vou colocar a mãozinha assim Aí vou vir aqui Alterar Pronomes Será que eu boto pronomes? Vou botar Ela, dela Ela, dela Vou colocar pronomes Vou fazer uma bio bem extensa Bio Conta nova Vou botar assim, ó Conta nova E asteriscos Vou colocar também Rio de Janeiro Um solzinho Colocar uma bio Para eu Quando eu acho Love you For E vou colocar aqui a idade dela Ela vai ter 17 Years Pronto Essa é a bio Conta nova Rio de Janeiro Love you First E eu acho que a mesma foto que tá no perfil Eu vou postar no feed Só pra ter alguma coisa Ó Eu acho que eu vou fazer tipo um dump Vou colocar essa foto E algumas fotos que não aparecem no rosto Pronto, gente Vou compartilhar aqui Botar uma localização Não deu tempo de colocar a localização Vou colocar a localização Barra da Tijuca Pra ele saber que tipo tá perto dele Acho que eu vou colocar assim Pera Adicionar a localização E vou colocar também Uma música de fundo Botar I am woman I am killers I am sexy I'm divine Como é que faz isso? Esse é o perfil da Isabela Matos Ela tem a fotinha Tem o dump Vou curtir com a própria conta dela Acho que eu vou desativar o número de curtidas Vou desativar os comentários também Pronto E agora é a hora da verdade Será que ele vai seguir de volta? Eu já comecei a seguir ele tem uns 5 minutos E nada dele seguir de volta Então eu vou ter que Ele seguiu de volta sim Olha Que medo de que começou a seguir você Há 2 minutos atrás Eu não tinha visto Hora de começar os trabalhos O Rafinha ele é meio low profile E ele só tem uma foto Que é com a Júlia Então eu vou curtir E vou atacar Vou comentar Nossa que lindo Você é Comentei Vou ver se ele vai reagir o comentário Vai curtir Assim o Rafinha ele é bem simpático Então ele pode ter visto que é uma pessoa que segue muitas pessoas Pode ser uma pessoa que tem amigos em comum Então ele seguiu de volta Mas assim Por enquanto não interagiu Com o meu comentário Não fez nada Eu acho que eu já vou mandar logo no direct Eu sou ansiosa A gente vai mandar Tem um story pra curtir Um destaque Ó online agora Ele tá online Oiê Tudo bem? Vou botar oiê gato Oiê gato Ai ele viu Ai eu tô com vergonha de fazer isso Ele tá digitando Gente ele tá digitando Oi tudo ótimo e você? Falou nada Tô bem também Gatinho você é hein Você tem que atacar Vamos ver Calma aí eu tô dando em cima né Se ele der corda eu vou achar suspeito Obrigada Mas eu namoro Eu já joguei minha cartada Tinha que ter enrolado mais um pouco Poxa É com aquela Aquela menina do seu insta Tá assim Nem parecem namorados Achei que era sua prima Sim é ela mesmo Ele tá digitando Sim é ela mesmo Ele tá digitando Coloquei achei que era sua prima Ele fica digitando por muito tempo Ou ele digita muito devagar Ó amiga Se você acha isso Amiga? Não deve ser muito esperta Nossa Para com isso Então sou sua amiga? Isso Cara rapaz ele tá respondendo na hora Eu tô amando isso Ele tá sendo fiel a Julia Eu tô gostando de ver Tô gostando de ver Esculachou Falou que namora É isso aí Tem que ser fiel com a minha amiga mesmo Forma de dizer né Nem te conheço Nossa Vou começar a aloprar daqui a pouco Nossa gente Ele demora muito pra digitar Acho que ele tá digitando uma bíblia Chega dando em cima de mim Acha Agora quer ser minha amiga Tô uma vergonha na cara né Meu Deus Meu Deus Nossa Pra que isso? Tá estressado bebê Eita que já percebi Que esse gatinho arranha Arranha Tô gostando de ver Que ele tá sendo bem fiel a Julia Eu quero ver o que ele vai falar agora Nossa pra que isso? Estressado bebê Eita que já percebi Que esse gatinho arranha Vou perguntar se ele pia no cabelo Então agora vai ser uma bíblia né Porque ele demora a digitar Bebê nada tu me respeita Tô brincando Mas eu amo loiros Meu cabelo é natural Chique que ele tá se achando muito Qualquer coisa que eu falo Ele já leva pra defensiva Tá aqui me esculachando Tô entendendo direito Tudo bem É homem respeitoso Tá sendo fiel a sua amada Mas ele viu Ele tava digitando Ele parou de digitar Eu perguntei se o cabelo dele é natural E falei que eu amo loiros Se ele lançasse um Minha namorada ama também Ele ia tá lacrando Hoje não é seu dia de sorte então Porque vai ficar na vontade É sim Seu cabelo é natural É sim Poxa Eu sei que você namora Só não precisa saber Não me achou bonita Perguntei se ele achou bonita Eu tô achando ele bem fofo até agora Tá sendo bem pior a minha amiga Julia Minha amiga Julia merece um cara assim mesmo Não achei bonita não É uma junção minha A cunhada dele com a namorada dele Só tem olhos pra uma Ai que fofo Não é você Tudo bem O coração Ser pra mim então Eu viagem pra boa pessoa Eu tenho tiradas boas Ele viu Não falou nada Tá digitando Tá digitando Mas eu tô até com sono Tem tanto tempo que eu tô aqui esperando ele digitar Também não Ele já tá ocupado Ele já tá ocupado Viu? Eu queria tanto elogiar ele Falar É isso Você tá arrasando Quer ficar perdendo seu tempo aqui mesmo Eu queria muito falar Tipo Ai você tá arrasando Mas eu não posso sair do personagem Ao invés de tomar vergonha na cara E procurar alguém que não namore Tudo bem Vou deixar você Em paz Mas quando terminar Já Vou botar carinhas assim Vou ter as carinhas erradas Não Ele botou Ha 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 Saiba que eu não vou terminar Pode ficar esperando o resto da vida aí Gente Eu mandei esse Ok eu espero beber Como você não está digitando há um século Vou esperar ele digitar aqui Pra ver qual vai ser a resposta final Que ele vai me dar Isso nunca vai acontecer Vai ficar sem ninguém Se continuar sendo desse jeito Rafinha lacrou muito Não vou terminar Sua louca Ha 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 Parabéns Rafinha O Rafinha foi super aprovado No teste de namorado fiel E agora eu preciso avisar Ah Júlia é isso Eu achei que a Júlia escolheu Um homem perfeito pra ela Parabéns Rafinha Agora ele já tinha a minha aprovação Agora ele tem tipo O dobro da minha aprovação Gostei muito Ele esculachou Falou que não ia terminar Falou que era um homem casado E é isso aí mesmo É esse tipo de homem Que tem que estar com a minha amiga Até porque Ela é perfeita E o namorado dela É perfeito também Arrasou Rafinha Certificado de cunha perfeita Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim Eu posso testar a fidelidade Do Luiz Da Rafa Então já comenta aí embaixo Que aí eu posso criar vários perfis fakes Ou eu posso usar esse mesmo A famosa Isabela Matos E quem quiser seguir essa conta Isabela Matos Com dois L's E ao invés do O É um zero Isabela com dois L's Ao invés do O É um zero Com S Porque aí se vocês me derem seguidores lá Não vai aparecer uma conta tão fake Então quem quiser me seguir lá Beijo Tchau Tchau